Pessoal, gente, peço em vocês, gente, olha, pessoal, hoje é aqui, pessoal, né, ligação do caldo Juan, né, gente, 20 minutos, tá, falando aqui, tá, pessoal, a irmã vai falar um pouquinho aqui pra mim, conversar comigo, gente, a irmã vai conversar comigo o caldo Juan, que ele pediu, né, ela vai conversar com a gente aqui, vocês vão escutar, tá, meus amores, tá, meu cabelo de serviço, né, boa noite, pessoal, ele vai voltar, o Murilo tá lá, pessoal, Murilo, pessoal, Deus me defenda, só a dele, o Murilo tá vigiando, Deus me livre, gente, esqueci só a dele, ixi, Maria, o Murilo tá lá, que vigia, graças a Deus, né, gente, então tá, pessoal, lá tem caldo de segurança, tem que fechar a eu tranquei lá pra ver se não entra, é, então tá, gente, não tem, é, cliente, tá, o Murilo tá sozinho lá, pessoal, tá, tá trancado, então não vai entrar ladrão lá, tá, oi, amigo, oi, fia, ei, gente, feliz com vocês, gente, vocês vão escutar a irmã grita a rocha, pessoal, eu acabei de chegar ao serviço, né, cheguei aqui, né, contei bastante cedo hoje com a minha mulher, né, todo mundo foi trabalhar, maritário, a minha mulher é licença métrica, pessoal, aquele coisa daquela pena ali, ó, não tá nem dobrando, né, por isso que eu não consigo nem dirigir o carro dele, então tá, então, gente, a irmã grita a rocha, né, vai elaborar uma extensão para nós, né, para nós boas aqui, né, que estamos boas, eu e a minha mulher, a mulher dele, pessoal, então tá, gente, a gente vai abrir uma nova extensão, né, pro nosso guardião, pessoal, que vai ser, retornar na cozinha, né, no pavilhão que o Pica-Pau resolveu montar, né, gente, esse pavilhão, né, para todos nós, né, pessoal, colocou um bocado de coisa lá, né, um bocado de coisa, né, já tem o que eu resolvi para o burrico, pessoal, o Pica-Pau falou muitas vezes aí no canal, né, então tá, fiz nosso comunhão, né, o burrico já tem o canto D, aí, tá, gente, escute, juiz, pessoal, 20 minutos o vídeo, pessoal, tá, compartilhar no cara do boi, tá, amanhã tinham dúvidas e amanhã de manhãzinha tem vídeo normal com vocês aí, tá, gente, juiz, Ema, fala aí, o que você queria falar? E é o seguinte, gente, é o seguinte, tô muito corrido aqui, né, eu tô meio assim, com muito, tô com dor de garganta, com muita dor, com o que você não fala, eu vou falar o básico, tá, não vou falar alto, tá, não vou falar alto, vou falar baixo, tá, meus amores, Justino, né, comando o canal do boi. Ele deu o que? Ele deu o hipografamente presente, ele que me deu, ele ia comandar, ele ia comandar, mas me deu. É, gente, quem que comandou o canal do boi, que ia ser o dono do canal do boi é o gênio, mas ele deu pro Justino, né, então, Justino, você merece, meu amor. É ali, minha filha. Então, gente, eu falei do cuidado, né, do Juanzinho, né, me controlar direitinho, né, fazer o básico, né, pessoal, o certo, não o errado, pra não acabar na pior, né, tomar o carro, né, pessoal, ser prejudicado, né, pica-pau, conversou com ele direitinho, 20 minutos, com o pica-pau Rogério, conversei com ele, dos cuidados que tem que tomar, né, o Cheno também conversou, assisti o caso necessário com a PicPi, o Cheno falou, né, que tem povo que não sabe dirigir, né, o Otis fez coisa errada, que não era pra fazer, então tá. Tá, pessoal, gente, me escute, tá, quando for 19 minutos, eu paro e encerro pra acabar o vídeo, tá, pra vocês, tá, pessoal, eu passo pro dono do programa, tá, me escute até 19, 20 minutos, acaba o vídeo, tá, e o Justino acaba o vídeo pra vocês. gente, seguinte, é, eu elaborei um espaço, né, o Justino pagou 500 reais, 500 reais, 500 reais, para, para o lugar, né, eu vou colocar altos PCs aqui, mas vai ter que criar conta, tá, então vai ter que criar muita conta nesses PCs, tá, o seu filho Maritar, tem carro, né, meu filho, tem pra ele também, ele tem carro, que bom, né, que todos vocês tem carro, a maioria do povo tem carro, né, receber reclamação, né, então tá, então, gente, ele aqui tem, igual o do Otis, vai ver mim, ah, que bom, né, então, tá, meus pessoas, é, eu vou montar uma área aqui, né, que vai ser uma área de, de PCs, onde vocês vão trabalhar com tecnologia, né, da vigração, isso é muito fácil pra caralho, é, então, gente, essa vigologia vai ser contada, pessoal, tá, eu vou contar a vigologia, né, pra vocês, e é bom, Juan, não me acelerar demais, dirigir devagar, não acelerando o carro, porque senão é o risco do PC cair, tá, mas se é ir por 200 km por hora, viajando, acelerando demais, o PC pode cair, quebrar, tá, eu peço, Juan, que não acelere, tá, que aqui pode cair, tá, eles falaram, eles não montaram, mas o Justino que vai pagar, tá, não pode acelerar demais, tá, senão cai, tá, vira o volante devagarzinho, não vira de uma vez, pra não cair os PCs, que dão um dinheirão, tá, pra coisar, tá, então, gente, isso aí, né, pessoal, é pra economizar pra vocês, né, pessoal, e vai ter até um quartinho pra vocês dormirem, um quarto grande, sei lá, com 28 cm de largura, um quarto com muito espaço, né, sim, pra vocês dormirem, uma televisão LED da Samsung, né, tirar essas coisas que não presta, jornal, isso não presta, não é pra capeta, é, tirar jornal essas coisas, né, se dar de alerta, bandas gerais de seu luar, sei lá o quê, não, né, se fala assim, essa coisa violenta que passa, né, essa band, esse da antena, velho, Brasil, gente, só passa coisa ruim, chuva um grosso, não tira tudo isso, essas novelas bestas, né, essas novelas de Jesus, se confunde, fica enjoado, isso aí, já enjoou, você é onde tá, então, gente, é, eu vou coisar tudo direitinho aqui, né, botar Skype, né, não, botar Netflix e GVT, Skype não vai durar, o pica-pau mandou colocar Skype aqui no pavilhão, tá, é, o comando coloca GVT, né, porque Skype não dura, tá, Skype não vai durar e acabar rápido, né, o dinheiro é pouco, mas a GVT é muito cara, a Skype é um pouco barata, mas é um pouco caro, mas a GVT é bastante cara, né, então vai ter que pagar o pavilhão, o pica-pau fez comunhão, falando dos cuidadosos, né, do Juan, né, não pode ficar sem o cinto, tem que largar os seus amigos, não é pra pegar nos seus boi, no pica-pau, nenhuma pessoa, porque tá dirigindo, né, não beber essas bebidas que não vai bem, vinho, né, esses vinhos. Quando a gente foi lá pra Terezópolis, a gente não vai beber muito vinho, é só um gole e mica, a gente dirige, é perigoso. É, não pode mesmo não, eu falei pro Juan, não pode utilizar vinho, que ele tá dirigindo, fala pra ele, fala, eu não quero, eu não quero, eu tô de rixo, né, quando ele faz desse jeito, né, pessoal. Tem que obedecer. É, então, gente, GVT, você tá certo, não pode, né, então, pessoal, é fácil, né, da gente controlar, né, ver a gente com essa adilhação, né, eu vou mandar tudo aqui, o dinheiro é muito pago, né, pessoal, né, tem apoio de cabeça, paga um só banco, né, pessoal, qualidade boa do carro, né, porque eu não sei se vai ter uma qualidade boa, né, vou ver se eu pica-pau, olha ali na internet, Goem, se é automático, pra ver se tem qualidade boa, tá, então, gente, eu vou dar uma olhada depois, depois eu dou uma olhada, tá, pessoal, com isso, tá, que eu tô aqui e 5h20 eu vou ter que ir pro serviço, tá, então, gente, eu vou sair do serviço 8h30, né, que eu vou ter hora pra descansar, né, que a gente vai ficar de férias agora dia 2 de dezembro, e vocês também. pica-pau também, é, então, gente, quem trabalha, quem tem serviço, quem tem colégio, fica de férias em novembro, né, então, gente, a gente tem várias coisas também pra interpretar, né, cada um tem seu discípulo, né, sua invontade, né, então, tá, então, gente, não acerar o carro, não virar o volante de uma vez, porque os seus PCs quebram, eu vou mandar o pica-pau ficar de olho nele pra mim, pica-pau ao cheiro tem que ficar de olho nele, né, não acelerar, porque o PC cai, dá um dinheirão, e é muito caro, é da Samsung, da marca boa, não é daquelas marcas velhas que estraga, não, né, é PC novo, PC 2022, PC novo, com a tela infinita, fina, igual o tablet, né, mandei comprar pra vocês, pra todos vocês, da marca, da, da marca em vácuo, da Samsung, a melhor marca que tem do mundo, né, comprei aqui direitinho, né, fazer a segurança do Juan, botar o cinto de segurança, a mãe e o pai dele, ajudar, e tem que colocar, avisar pros dois, coloca o cinto, a polícia pega o carro, manda pé, olha o sofrimento, né, então, tá, usar o GPS, né, e acelerar, é, usar o GPS, porque já, o GPS, tem que usar o GPS, por quê? pra que ele não corra muito, por causa dos PCs, usa o GPS, que te ajuda, o Google Mapa, pega o teu celular, baixa, o mapa instala em mim, que você não acelera, por causa do que o PC não caia, que quebra o PC, dá um dinheirão, usa o Google Mapa, né, porque eu não quero que esse PC quebra, né, o homem avisou, se quebrar, paga um dinheirão, né, e quem vai pagar, é o Pica-Pau Rogério, né, então, é fácil, pessoal, então, gente, dá um dinheirão, pessoal, se não pagar, né, então, gente, coitado, gente, o homem vai praticar o bichinho, então, uau, obedeça, viu? Gente, é o seguinte, né, a gente vai reduzir, né, pessoal, né, a gente vai tomar tudo direitinho aqui, fazer tudo direitinho, né, que a gente tem ligação, o Pica-Pau vai conversar com ele, um entretenimento, isso seria isso, tá, tem que mandar ele conversar com ele. Se eu estou fio até entretenimento, acho que ele vai falar do carro dele. É, meu, ele, né, que bom, né, então tá, então, vai falar de mim, né, então, gente, o Pica-Pau, né, falou pra mim que tem 15 minutos de vídeo, né, ele, o Russo Humano, né, então, gente, o Russo Humano quer comentar daquela mora dele, né, eu acho, né, Então, gente, é isso que eu tenho que explicar pra vocês, né, gente, é 11 minutos, né, quando dá 19 minutos, eu encerro a minha fala, desligo o telefone, né, e o vídeo acaba 20 minutos, né, a gente vai ter uma coisação, né, então, gente, eu paguei R$3,00, bota cama, sabe o quê, colchão, que os boi dormem, né, os boi dormem de quatro patas, às vezes dormem no chão, né, no colchão, que é engatinhando, eu gravo em gatinho, só quatro rodas, né, colchão, pica-pau, é de dois pés, dormem na cama com pau, né, o Juan também é o ser humano, pica-pau é uma ave, eu sou um carro, vocês vão usar animais, então tá, então, gente, cada um texto aparecer, o Romero Abobos é ser humano também, igual o Juan, né, pessoal, tem um aspecto, né, e dorme na cama de pau, vocês vão no colchão também, que são quatro patas, né, pessoal, então, tem um cara de cama lá, pra todos eles, é, então, gente, vai ficar muito limbitos, né, pra vocês, né, o Samuel, né, Tati, ah, esqueci o nome dela, o Geno, seu filho, a Lívia, sua mulher, né, a outra lá, a burrinha, o burrico, né, a outra lá, com uma vaca, né, a Alice, a Daniela, todos eles lá, a Pig Pier, todo mundo, né, vai ficar aqui de boa, né, pessoal, a televisão fica pregada, pessoal, né, televisão da Samsung, né, tinha essas coisas que não prestam, né, você recorre, não presta pra nada, não me livre, isso é um, isso é um diabo. Então, gente, eu vou fazer tudo direitinho, né, o Geno conversou com o Juan, eu também conversei com o Juan, fica pra conversar com o Juan, né, teve que ser o quê? Muita reunião, sei lá, e se Raimundo fez, não, é, três reuniões falando de mim, Juan, explicado, o mundo tem que ser explicado, né, pra não fazer coisas erradas no trânsito, ele dá conta de fazer isso, né, pessoal, ele dá conta, né, de direitinho, né, na rua, né, ele dá conta, né, então, gente, já que ele toma remédio pra dormir, controlado, né, dá uma sensação pra ele, pra ele aprender coisas novas, né, pessoal, né, trabalhar, comprar as coisas dele, sem a ajuda de ninguém, tem o dinheiro dele, né, então tá, já tem outro canal separado, o Picababa Rogério, o segundo canal com a namorada dele, né, que o Altsops me falou, né, é, então, gente, então, gente, vai ver tudo isso aí, né, pessoal, tudo no limite, né, já teve as reuniões, uma hora, uma hora de reunião, uma hora e 38 segundos, né, falando de mim, da namorada dele e da obediência desses carrinhos, né, o Altsops já comprou a câmera, já guardou pra você, é, a câmera já tá guardada, já a câmera de segurança, né, pra colocar, se vigiar, se o Altsops coloca cinto, se vocês também obedecem, né, esses carrinhos, pega escondida, né, porque a gente chama a polícia, o Raimundo, né, coisa pra prender eles, pessoal, se quiser obedecer, me ajudar o Picapau, o Picapau tem que chamar o Raimundo pra não estar eles, né, pessoal, então tá, então, gente, é, esse carrinho se faz coisa errada, eu os filhos de madrinha não respeitei ninguém, bate-bouco com os professores, os videoescentes são comportados, é, ainda bem, né, gente, eles só não respeitam o burrico, os videoescentes, estranho o burrico, os outros é tudo comportado o burrico, eles não respeitam, ixi, é bullying, ixi, Maria, então tá, gente, é fácil, né, pessoal, né, tudo esse aqui que eles aprontaram, aqui vai ter campo de segurança, eles estão avisando, não vai fazer isso, tem câmera, né, pessoal, o Raimundo vai estar lá, né, então tá, levar pouco brinquedo pra ir voltando, né, as câmeras do prédio, toda a gente voltando, precisa de uma lançadeira, né, pessoal, eu vi ele falar, então, gente, é isso, né, pessoal, andar direitinho, não acelerar demais, ter o GPS pra evitar de acelerar, né, pra não der o bar o PC, tá, e não der o bar o PC e pagar caro, pessoal, pra eu te copicar pra o Oxelio, vou mandar ele conversar com o Juan, tá, e não esquecer de o GPS, tá, pra não se perder, e ter risco de ir com outra mão, tá, pra não ter uma faixa errada, pessoal, tá, manda ele usar sempre o GPS, que é melhor, né, e sempre pegando os carrinhos dele, pegando os brinquedos dele, pra não ter batida, não matar gente, tá, então tá, não é pra pegar no seu brinquedo, não pica-pau, não é mesmo, tá, pra não bater em um carro, tá, então tá, então, gente, é fácil, né, pessoal, o GPS ajuda, né, é, o GPS ajuda, porque você não mata gente, você, você não bate, e é bom que o GPS te ajuda a fazer isso, você vai devagarzinho, você diz com tranquilidade, usa o GPS na sua vida, pessoal, tá, porque você não corre de acidente, mata gente, né, o GPS, o GPS, você dirige na tranquilidade, sem perturbação, tá, e o, se você, eu decoloco o GPS de aquele local de vocês, que o GPS ajuda muito bem, muito bem mesmo, você é uma bênção de Deus, você é um Deus pra dar gente, é, é verdade, então, gente, é fácil, né, eu tenho o GPS no celular, porque ele dura, tem o cabinho, a entrada, é, tem uma entrada, né, aqui também tem uma entrada no celular dele, tá, o celular dele da Samsung, né, aquele vermelhinho, é, aquele lá, me, então, ele baixa lá e carrega e dura, muito, muito aí, né, então, tá, ele põe a entrada do carregador dele, e carrega o celular e põe aqui, né, pessoal, então, tá, tem que ter um cabo, pra que esse carro lá que põe GPS, né, é, é muito bom, não tem acidente, não tem batida, não tem atropelamento, GPS, que você fica de boa, é, fica de boa meio, só tem que ir devagar, pra não perder tal coisa, é, Gêno, é verdade, Gêno, fala a verdade, né, Gêno, então, gente, o Gêno tem razão, né, então, gente, é fácil, né, da gente ter colegação, né, pessoal, com as coisas, né, pessoal, né, então, gente, o Antavizado, né, pessoal, esses carregos também, Raimundo, vai, vai colocar câmera, Deus quiser, né, quando ele estiver trabalhando, né, pessoal, né, então, gente, o Pica-Pau vai trabalhar o dia todinho, dia e noite, falou pra mim, tá, que vai mudar, né, pessoal, vocês também trabalham, né, Efe, eu tô, eu tô ocupado, muito ocupado, aí, até os sete e meia, oito horas e fecha ateliê, é, isso aí, né, pessoal, né, vocês tem que ficar melhor pra vocês, né, eu vi a reunião, né, do Sumano, né, pessoal, falando do, do, dos carrinhos, né, do que o Zuzin que fica ameaçando, né, então, tá, então, gente, pessoal, espero que vocês entendam, tá, pessoal, tá, vocês do YouTube, tá, Gêno, muito obrigado pela explicação sua, boa, tá, valeu, minha filha, GPS é uma bênção, é, muito obrigado, vai ajudar bem, tá, vou mandar ele usar sempre, tá, Gêno, gente, seguinte, tá, pessoal, é, a gente vai ficar aqui, né, pessoal, aconselhando, né, eu vou ter que ir pro meu serviço, tá, pessoal, gente, foi isso que eu tinha que dar pra vocês, tá, a gente vai elaborar os PCs, então, vão comprar, né, vão conversar com ele, né, pra evitar de acelerar, né, o PC não cair, não caimê, né, o Pica-Pau vai conversar com ele sexta-feira agora, né, o deterimento, esse quinta tem outro vídeo normal com ele aí, né, e sábado tem dois vídeos com ele, e domingo tem dois vídeos com vocês, é isso aí, então, tá, então, gente, quinta, sexta e sábado tem vídeos com o Pica-Pau Rogério, né, então, tá, gente, beijo pra vocês, meus amores, tá, tchau, amando a beijo pra todo mundo aí, tá, o Raimundo Francisco e da polícia, falou, minha filha, falou, meu amigo, tem pro trabalho, tá, pessoal, tá, falou, pessoal, aí, meu falou, gente, aí o carro do Juan falou que é verdade, pessoal, né, é, o Juan tem que obedecer, né, pessoal, então tá, o Juan tem que obedecer, né, gente, espero que vocês gostem, né, pessoal, do vídeo, né, quem gostou do vídeo, deixa o seu joinha, tá, né, yes, gente, falou pra vocês, tá, domingo, dois cano do boi, domingo, tá, dois cano do boi, que não sabe, tá, 16 minutos e a pegadinha do susto, o Gê que está, gente, o Gê vai encarar o desafio, vamos assustar esse moreno, vamos, então tá, pessoal, se inscreva, falou, meus amores. Tchau, tchau.